Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já descansaram? Já aproveitaram já esse momento para ir ao banheiro, fazer um lanche para quem estava com fome, almoçar que não almoçou ainda, tomaram a água que a gente está com sede? Já aproveitaram esse momento para descansar? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Então, já procure um lugar bem confortável aí na sua casa, seja numa cadeira, seja no sofá, seja no chão, algum lugar que você se sinta confortável e se concentre, certo? Então, retire aí, desligue o celular, caso vocês não estejam aí utilizando o celular para assistir essa aula, uma vez que vocês podem também assistir através do nosso canal do YouTube, né? O canal da Seduc de Peira de Santana. Se vocês estiverem vendo aí pela TV, então desligue os celulares. Caso contrário, se for pelo celular, se concentrem aí nessa atividade que a gente está fazendo agora, tá bom? Nesse momento de estudo que nós estamos tendo agora. Eu sou a professora Mitty e nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Bom, a área que nós vamos estudar hoje é Matemática e Ciências da Natureza. A disciplina a ser estudada hoje é a disciplina de Matemática. E sobre o que que nós vamos falar, Pró? Nós vamos falar sobre as retas paralelas e perpendiculares. Vocês sabem o que são retas? A gente já estudou já na outra aula, né? Uma reta não tem início e nem fim, né? A gente sabe que não tem início e nem fim. Já quando a gente fala sobre segmento de reta, que foi algo que a gente estudou na aula passada, nós vamos ter um início e nós vamos ter um fim. Quando a gente fala segmento de reta, é um pedaço de uma reta, né? E a reta, ela já não vai ter início e nem fim. Vamos aí dar prosseguimento a esse assunto. Duas retas distintas, elas são paralelas quando elas possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. Ou seja, o que que são retas paralelas? São duas retas distintas, onde elas vão apresentar uma mesma distância entre si, não vão apresentar pontos comuns. E se eu pegar essa reta e for levando ela, levando ela, elas nunca vão se encontrar. Por quê? Porque elas ocupam o mesmo espaço aqui de distância, né? A distância é a mesma entre elas. Então, elas vão apresentar o mesmo coeficiente angular e elas vão apresentar essa mesma distância entre si, não vão apresentar pontos comuns. E a esse tipo de retas, nós vamos chamar de retas paralelas. É o que acontece com as ruas, né? Nós temos ruas que são paralelas, uma rua paralela à outra, né? Por exemplo, nós temos a rua aí da escola de vocês. A rua de trás da escola, ela pode ser uma rua que seja paralela a essa rua, né? Se a gente for seguir ali a rua como se fosse uma reta, né? A rua da escola e a rua de trás da escola, ou a rua de frente da escola, ela pode ser sim uma reta paralela, contanto que não possua aí pontos em comum. Aí nós temos exemplo aqui, exemplo de retas paralelas. Nós temos a reta R e a reta S. E essas retas, elas apresentam aqui, ó, a mesma distância entre elas, né? Há uma mesma distância entre si. Elas não apresentam ponto comum. Se a gente for seguir aqui, desenhando essa reta, ó, desenhando até a gente não puder mais, ela nunca vai se encontrar com a reta S, né? Por se tratar de uma reta paralela, onde vai apropelar a mesma distância de uma ponta em relação à outra ponta também. Se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas no cruzamento foi igual a 90 graus, que é o chamado de ângulo reto, as retas são chamadas de perpendiculares. Aqui, por exemplo, a gente tem as ruas, né? Quando uma rua ali se cruza com outra rua, nós temos retas perpendiculares. Aqui nós temos o exemplo claro, a reta S e a reta R tem um ponto em comum aqui, quando elas se cruzam. E quando elas se cruzam, vão formar o quê? O ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, que vocês vão estudar mais pra frente aí em séries posteriores sobre os tipos de ângulos, né? Obtudo, agudo, reto. Mas isso é um assunto que vocês vão ver mais pra frente, né? O fato é que quando se forma esse ângulo reto aqui, né? Onde há o cruzamento entre duas retas, nós temos retas perpendiculares. Imagine que uma pessoa tenha lhe pedido uma informação de como chegar à escola Felicidade. Partindo do metrô, consultando o mapa, que informações de percursos seriam necessárias? Que ruas paralelas e perpendiculares que a pessoa passará? O que era interessante? O que a gente precisaria saber, né? Pra gente construir um percurso? Tem alguns conceitos que a gente precisa saber pra construir esse percurso, né? A gente precisa saber o que é direita, o que é esquerda, precisa entender o que é seguir à frente, né? Voltar atrás. Paralelas, paralelas, perpendiculares, são termos dentro da matemática que a gente precisa compreender o significado pra que a gente possa construir aí um percurso, né? Então, se essa pessoa tivesse lhe pedido uma informação, né? Neste caso, de como chegar na escola Felicidade, onde nós temos aqui, ó, a escola Felicidade, que tá sinalizado aqui com a cor rosa, certo? Partindo do metrô, como é que vocês iriam dar essa informação? Vamos supor que o metrô seria aqui na Rua das Oliveiras, certo? O metrô. A frente do metrô seria aí, em frente, seria na Rua das Oliveiras. Então, como é que a gente poderia falar, dar uma informação em relação a esse percurso, né? De como chegar à escola Felicidade. Então, se eu saindo do metrô, eu poderia virar o quê? À direita, né? Na Rua da Magia. Seguir direto. Eu poderia virar ou na rua aqui, à direita, na Rua Salgada, ou à direita, na Rua Doce. Se eu for virar à direita, na Rua Salgada, eu vou ter que virar novamente à direita, na Rua do Tomate, e aí eu vou chegar à Rua Doce, que é onde está a escola Felicidade. Se eu for pela Rua da Magia, novamente, e virar aqui, neste caso, à esquerda, na Rua Doce, eu já vou estar próximo aqui à escola Felicidade. Então, ó, primeiro percurso. Saindo do metrô, vire à direita, na Rua da Magia, aí eu vou vir na Rua da Magia, vire à esquerda, na Rua Salgada, direita, Rua Tomate, e aí eu vou chegar na escola Felicidade. Ou eu posso pegar do metrô, virar o quê? À direita, na Rua da Magia, aí eu viro à esquerda, na Rua Doce, até chegar à escola Felicidade, certo? Então, são dois tipos de percurso que a gente poderia estar utilizando aí. Agora que vocês já criaram seus percursos, nós vamos discutir estratégias que vocês usaram para chegar ao seu destino. Vamos? Primeiro, eu fiz um caminho onde a pessoa tinha que sair do metrô, pela Rua da Magia, e pegar a Rua Doce, que é uma perpendicular. Não sei se tem saída do metrô na Rua da Magia. Eu fiz com a pessoa saindo na Rua das Oliveiras, mas não sei se a Rua Doce é paralela ou perpendicular a ela. Nós temos aqui a Rua Doce. É paralela ou perpendicular à Rua das Oliveiras? Sabendo que as retas paralelas elas apresentam uma mesma distância entre si e não tem ponto comum, diferente das retas perpendiculares, então nós poderíamos dizer que a Rua das Oliveiras ela vai ser paralela à Rua Doce, ao contrário da Rua da Magia, que é uma rua perpendicular à Rua das Oliveiras, à Rua Salgada e à Rua Doce. Dos percursos feitos, qual vocês consideram mais fácil de entender? Esse primeiro percurso, eu fiz o caminho onde a pessoa tinha que sair do metrô, pela Rua da Magia e pegar a Rua Doce, que é uma perpendicular. Ele não utilizou aí os termos aí de forma correta. Ele poderia dizer, né, usar o direita, o esquerda, ele utilizou o perpendicular, que é algo legal. Já no segundo aí, nós tivemos aí uma pessoa que não sabia, né, o que seria uma rua perpendicular, já que ele disse que não sabia se a Rua das Oliveiras era paralela ou perpendicular à Rua Doce. Ele, como não sabe o significado de perpendicular, ele talvez tenha dificultado mais aí a análise aí do percurso, né? Que itens se fazem necessários na hora de produzir um percurso? Justamente esse conhecimento do que é uma rua paralela, do que é uma rua perpendicular, o conceito de direita e esquerda, é algo muito interessante. A gente vai ver mais pra frente também que os pontos cardeais também ajudam muito, tanto que a gente utiliza, né, esses pontos cardeais, a análise dos pontos, quando a gente usa o GPS, né? Siga norte, siga sul, e a gente precisa entender onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Então, a gente utiliza também os pontos cardeais. Mas falando sobre esses conceitos, é importante a gente entender o que é direita e esquerda, é importante a gente entender o que é uma paralela, o que é uma perpendicular, pra que a gente possa se construir aí um percurso. Qual a maior dificuldade encontrada, então, pra fazer esse percurso? Justamente ele não compreendia lá o que era uma perpendicular, ou o que era uma paralela. Se ele não sabe o que é um perpendicular, ele vai ter dúvida também sobre o que seria uma paralela, né? E aqui a gente tem as retas paralelas. As retas paralelas, elas não apresentam ponto comum entre si, possuem a mesma distância entre elas, não importa a sua posição, contanto que essas retas, elas não se cruzem, elas não apresentam esse ponto em comum, e elas apresentam a mesma distância entre si, tanto em uma ponta, quanto no meio, quanto na outra ponta, a gente vai ter aí retas paralelas, né? E já as retas perpendiculares, perpendiculares, perdão, elas apresentam aí um ponto em comum, e vão formar ângulos de 90 graus entre si, que são ângulos retos. Nós temos quatro aqui, ângulos retos, né? Como a gente tem aí nesse exemplo. Nós vamos analisar agora o croque feito por um aluno de quarto ano e os apontamentos que ele fez. Olha só. O aluno indicou as ruas S e Q como perpendiculares. A S e a Q são perpendiculares? Você concorda com essa afirmação dele? Por quê? A S e a Q poderia ser paralela? Não. Não poderia ser paralela. Porque se a gente for pegar a rua até o final, vai ter um ponto em comum. Note que não tem a mesma distância entre si, essas ruas. Então, elas não poderiam ser paralelas. Então, ela pode ser apontada como perpendicular? Também não. Por que perpendicular também não? Porque para ser perpendicular, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente também não vai considerar também uma perpendicular. Seria aí retas concorrentes, mas isso é algo que vocês vão estudar mais para frente. Então, não poderia ser nem paralela e nem perpendicular. Se prolongarmos a rua S, ela será paralela à rua Q? Não. Por quê? Porque elas vão se cruzar. Certo? Vão ter um ponto em comum. O que esse aluno teria que fazer para que a rua S se tornasse paralela à rua Q? Para que se tornasse paralela, teria que ter a mesma distância entre elas. como acontece aqui com a rua T e a rua S. Essas ruas, sim, são paralelas, certo? A rua R e a rua T, elas são o quê? Perpendiculares, porque vão formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente poderia dizer que a rua R e a rua T, ou a rua R e a rua S, são, neste caso, perpendiculares, e nós temos como retas paralelas, ou ruas paralelas, a T e a S, a R e a P, certo? Nós não vamos considerar a Q, porque quando elas se cruzarem, se a gente prolongar essa rua, não vai formar um ângulo de 90 graus. Então, não pode ser perpendicular. E também não apresentam a mesma distância entre si. Então, também não pode ser paralela, certo? Nesta aula, você aprendeu o conceito de retas paralelas e perpendiculares. Vimos que, para as retas serem consideradas paralelas, elas não podem ter um ponto em comum. E também precisam manter a mesma distância entre si. Algo que não aconteceu lá com a rua Q, né? As retas, já as retas perpendiculares, elas apresentam um ponto em comum, formando, neste ponto de encontro, quatro ângulos de 90 graus, que são chamados de ângulos retos. Então, nós aprendemos o que são retas paralelas e o que são retas perpendiculares. Este é o plano da praça onde a Alex pratica suas corridas de bicicleta. Observe com atenção para responder as seguintes questões. Vamos analisar aí esse croque aí do percurso, né? Que a Alex faz aí para correr de bicicleta, né? Andar de bicicleta. Para chegar à rua W, observem onde é que a Alex está. Para chegar à rua W, qual rua paralela a ela ele terá que passar? Olha onde é que está a rua W. A rua W está de azul aí. Qual é a rua paralela à rua W que ele irá passar? É a rua Z. É essa que está representada pela cor verde, que apresenta a mesma distância entre si e não apresenta ponto comum, né? Então, a rua W é paralela à rua Z. Suponha que ele esteja na rua X. Qual a sua posição em relação à rua Y? Paralela ou perpendicular? Se ele está na rua X, é paralela ou perpendicular a Y? Vai ser o quê? Paralela. Por que é paralela? Porque apresenta a mesma distância entre si e não tem ponto em comum. Então, X é paralela à Y. E Z é paralela à W. Agora, ele está na rua W. Quais são as ruas perpendiculares aí à rua W? O que são ruas perpendiculares? São ruas que se cruzam, formando quatro ângulos retos, que são quatro ângulos de 90 graus, como se fosse o ladinho aí, ó, de um quadrado, certo? Então, lembra aí do lado que forma um quadrado ou um retângulo, né? Aquele ladinho ali tem que ser retinho, né? Que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, quais são as ruas que são perpendiculares aí à rua W? Nós temos a rua X. Por que a rua X é perpendicular à rua W? Porque vai se cruzar com a rua W. Então, nós temos aqui uma perpendicular. E Y, a rua Y também é perpendicular à W? Também é perpendicular. Por quê? Porque ela se cruza aí com a rua W, formando um ângulo de 90 graus, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Quais são as ruas que são paralelas ali entre si? Quais são? X, a rua X com a rua Y são paralelas. E a rua Z com a rua W são paralelas. Quais são as ruas aí perpendiculares à rua Z? Perpendiculares são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus, né? Então, nós temos o quê? A rua X e a Y que são perpendiculares à rua Z. E as que são perpendiculares à rua W? X e Y também são perpendiculares à rua W. Por quê? Porque apresentam ponto em comum. Elas vão se cruzar formando aí quatro ângulos de 90 graus. São quatro ângulos retos. Quatro ladinhos aí de um quadrado ou de um retângulo, certo? Onde moram? Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. Vamos ver aí se vocês conseguem. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Olha lá, a gente já sabe, ó. A padaria está aqui, então. A casa de Luísa vai ficar o quê? Aqui próximo à rua Flórida, né? Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Então, ao lado da padaria, nós temos um prédio. E ela mora no lado direito do prédio. Então, nós já temos aqui, já sabemos já onde é que é a casa de Luísa. Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular à sua. Se a rua de Luísa é a rua Flórida, qual é a rua perpendicular? A rua das árvores. Então, para ela sair da casa dela e ir até a casa de Pedro, ela precisa passar pela rua das árvores, certo? A gente já sabe. Pedro não mora em uma casa. Se Pedro não mora em uma casa, Pedro não vai morar aqui do lado esquerdo. Ele vai morar onde? Do lado direito. Então, se Luísa sair da casa dela aqui, vamos analisar como se a gente estivesse andando na rua, certo? Ela vai sair da casa dela aqui na rua Flórida, vai ir até a rua que é perpendicular à rua dela, que seria a rua das árvores. Ela vai virar à direita ou à esquerda? Ela vai virar à esquerda, né? E ela vindo aqui à casa de Pedro, né? Vai ser aqui nesse prédio aqui que vai estar à esquerda de Luísa. Se a gente analisar a imagem aqui, está à nossa direita. Mas ela andando aqui, saindo da casa dela até o prédio, vai estar à esquerda de Luísa, certo? Vamos observar a imagem abaixo. Partindo do ponto em que encontra o gato, como você faria para levá-lo até a carne, utilizando o caminho mais curto, certo? Como é que você faria? Você deve passar por todas as letras, números, andar na vertical ou na horizontal. A gente pode seguir reto aqui, né? A gente vai passar pela letra D, C, B, A. E aqui, quando a gente chegar no A, a gente vai virar aqui à direita, no caso, nossa direita, se a gente analisar a gente, certo? Até chegar à comida aí para o gato, né? Se a gente for analisar como se a gente fosse o gatinho ali, seguindo, a gente vai virar o quê? À esquerda, né? Mas, analisando a imagem aqui, tal qual está a imagem, para a gente pintar, para a gente fazer o percurso, seria seguir da letra E até a letra A, e depois que vai formar uma perpendicular aí, né? Com a linha A. A coluna 1 com a linha A faz uma perpendicular, que é a vertical com a horizontal. Aqui nós temos um caminho. Como é que a gente descreveria esse caminho aí? A gente vai sair aqui da linha 4, né? Vai seguir reto, e depois nós vamos virar o quê? À esquerda, até a linha 2, virar o quê? À direita, depois o quê? À direita, novamente, da linha 2 até a linha 5. E aí, a gente vai seguir a coluna F aqui, para a gente chegar até a escola. A gente pode utilizar o conceito direita, esquerda, a gente pode dizer também que ela, nesse caso, a gente tem uma perpendicular aqui, quando chega no ponto B ao C aqui, das colunas, né? Nós temos perpendicular também aqui do E ao F, né? Onde essa linha número 2 vai se cruzar aí com a coluna F, né? E para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo, um resuminho aí breve, sobre retas paralelas e perpendiculares. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar retas paralelas e perpendiculares em dobraduras. Lembrando que duas retas são paralelas em um mesmo plano, quando não possuem nenhum ponto em comum. E duas retas são perpendiculares, quando elas são concorrentes, ou seja, elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus entre si. E o que é uma dobradura? Uma dobradura nada mais é do que a arte de construir objetos com papel. E para entender isso, nós vamos utilizar um algoritmo, ou seja, um passo a passo de uma dobradura de um coração. A primeira coisa que nós temos que fazer é dobrar duas vezes a folha ao meio e depois desdobrar. Observe que nesse primeiro passo ficou duas marcas. E se você perceber, essas duas marcas formaram duas retas perpendiculares entre si. Isso porque elas se interceptam somente em um ponto e formam um ângulo de 90 graus entre si. O segundo passo é dobrar para frente essas linhas pontilhadas que você vê na imagem. E o interessante é que essas linhas pontilhadas são retas perpendiculares entre si. Isso porque elas formam um ângulo de 90 graus e se interceptam em apenas um ponto. E olha que interessante. Lembra que ficou uma marca na nossa folha quando a gente dobrou a primeira vez? Então, essa marca ela forma uma reta que é paralela a esse lado aqui da folha. Isso porque essa reta não se intercepta com essa aqui, ou seja, não tem pontos em comum e, portanto, elas são paralelas. Então, no segundo passo da nossa dobradura, nós já conseguimos identificar retas perpendiculares e retas paralelas. O terceiro passo consiste em dobrar a parte indicada para frente nas linhas pontilhadas. Ou seja, vamos pegar essa parte aqui e dobrar sobre as linhas pontilhadas. E você consegue identificar nessa parte alguma reta paralela ou perpendicular? Olha, essa reta aqui é paralela a essa reta aqui que é a que vamos dobrar sobre as linhas pontilhadas. O quarto passo consiste em virar a figura e, quando você faz isso, você vai ver algo mais ou menos assim. Já no quinto passo, nós devemos dobrar o papel para frente na linha pontilhada como indica na figura. Ou seja, essa linha aqui. Novamente, nós temos duas retas perpendiculares aqui. Isso porque elas se interceptam em um único ponto e formam entre si um ângulo de 90 graus. E olha, os lados opostos são paralelos. Isso porque eles nunca se interceptam. Enfim, eu posso colocar aqui os últimos três passos para completar o nosso coração, sendo que o sexto consiste em dobrar para frente a parte indicada nas linhas pontilhadas. O sétimo também dobrar para frente nas linhas pontilhadas, as linhas que estão indicadas na figura. Ou seja, essa partezinha aqui você deve dobrar para frente e, por fim, você deve virar a figura e, finalmente, vamos ter o nosso coração. E você consegue identificar retas paralelas e perpendiculares nesse coração? Olha, essas duas retas aqui, elas são paralelas. Isso porque elas não possuem ponto em comum, elas não se interceptam. E olha, essas duas retas aqui, elas são perpendiculares entre si. Isso porque elas possuem somente um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode consultar uma figura de um passo anterior. Por exemplo, essa parte aqui é a mesma parte do passo 8 e essas retas são perpendiculares entre si. Portanto, essas duas retas elas são perpendiculares entre si. Por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês que também é possível nós utilizarmos aplicativos de dobradura. Isso ajuda a visualizar melhor a ideia de retas paralelas e retas perpendiculares. Por exemplo, aqui eu tenho uma folha de papel e eu tenho que construir esse retângulo com apenas cinco passos. Dependendo do que você fizer, você não vai conseguir formar o retângulo. Por exemplo, eu posso puxar essa parte para cá, depois essa outra assim, depois essa outra desse jeito, mas olha, eu já não vou conseguir formar o meu retângulo. Enfim, eu tenho que achar algum jeito de formar esse retângulo. Talvez, se eu pegar essa parte aqui e dobrar até aqui formando um triângulo e observe que essa reta é perpendicular a essa aqui, eu posso dobrar essa parte aqui desse jeito formando outro triângulo aqui posso dobrar esse pedaço e dobrar esse pedaço desse jeito formando o meu retângulo. E se você olhar a figura que foi formada foi um envelope, ou seja, se nós seguirmos esses passos com uma folha de papel, nós vamos construir um envelope. Olha que interessante, com essa dobradura, essa reta aqui e essa outra elas são perpendiculares, isso porque elas se interceptam em um único ponto e formam um ângulo de 90 graus. Os lados opostos desse retângulo eles são paralelos, isso porque eles não se interceptam em nenhum ponto. Enfim, nessa aula eu só queria mostrar que através de uma dobradura você consegue entender um conceito matemático tão importante. A nossa aula vai ficando por aqui, aproveita esse momentinho já para fazer as atividades de vocês e amanhã a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.